Renascida Atrajado de grife junto com a minha tropa Quando eu passo o beat fala minota Explodo sua caixa quando eu tô no beat Se você pular no bloco, nós te copa Atrajado de grife junto com a minha tropa Quando eu passo o beat fala minota Explodo sua caixa quando eu tô no beat Se você pular no bloco, nós te copa Seu ódio é gratuito porque eu sou foda Cê sabe eu sou foda e você tem inveja Saca minha tchapa, cê fica na porta Cê vai ser amassado, se encontra na quebra Cê deu as costas pra todos seus parças Cê falou na noite, mas cê ramelou Cê falou que ia me cobrar em casa Mas eu fiquei te esperando e você não chegou Cê é o Kenny, cê é Bruce, eu vou te esplanar Você é escravoceta e sempre vai ser Cuidado quando pisa o pé na favela Que não é só eu que quero matar você Não é a primeira vez que você faz merda Não cola no bloco que os mano tá puto Se você achou ruim, então vem falar comigo Não fode que eu mando cê toma no cu Cara não enche meu soco Só você não sabe a sua vergonha Eu e minha gang rindo de você Nós tudo chapado e fumando maconha E eu me cobrar pagando de pá Mas eu não sou o seu amiguinho Cê sabe seu trap é tão ruim Por isso que você vai morrer sozinho Fala, 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 fala mesmo Minha gang tá roubando Esse ano eu fico rico Sua bitch me babando Fala, fala, fala mesmo Minha gang tá roubando Esse ano eu fico rico Sua bitch me babando Tipo Hiroshima, mano, eu vou pra cima Eu trapo no blog e eu frito em casa Olha, sou a prima, ela vem pro cima Quando eu não quero, ela fica forte Tipo Hiroshima, mano, eu vou pra cima Eu trapo no blog e eu frito em casa Olha, sou a prima, ela vem pro cima Quando eu não quero, ela fica forte Trajado de grife junto com a minha tropa Quando eu passo o beat fala, me nota Explodo sua caixa quando eu tô no beat E você pula no bloco, nós te cobra Trajado de grife junto com a minha tropa Quando eu passo o beat fala, me nota Explodo sua caixa quando eu tô no beat E você pula no bloco, nós te cobra E você pula no bloco, 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 você pula